Pra poder a mulherada entrar no digital e o homem também entrar, né? Acho que o legal, você tinha comentado, é a gente começar como afiliado, né? Como que a gente escolhe um produto, então, na internet hoje pra começar como afiliado? Muito bom. Então, você tem que ver ali, primeiramente, se o produto já tá vendendo, logicamente, pelo próprio produtor, até porque se o produto não vende, aí não faz sentido você se afiliar, né? E aí tem alguns pontos também que se deve levar em consideração, se realmente tem uma boa página de vendas, né? Porque isso ali, né, realmente condiz muito com a questão de conversão, né? Então, a página tem que estar bem estruturada também, né? Se o próprio produtor também oferece um grupo de suporte, porque isso é legal também, né? Ter criativos validados, tipo de estratégia. Então, ali o afiliado, ele consegue ter um norte mais referente, principalmente se ele for subir campanha de anúncios, né? Facebook Ads, Google Ads, então ele já sabe o que ele pode fazer ali, né? E o que já deu certo. No meu caso, por exemplo, hoje, as meninas que estão dentro do lado do meu treinamento, elas podem se afiliar no meu treinamento, porque não é só elas, né? Ninguém de fora, tipo, somente quem comprou o curso em si, porque já sabe como que funciona, né? E como trabalhar de maneira também séria, né? De forma profissional, porque se for abrir a filiação para geral também, aí começa a fazer, tipo, porque tem muitos afiliados expandidos por aí, que não sabem trabalhar de maneira profissional, né? Então, ali dentro do treinamento, já vou preparar ela também, se ela quiser também se afiliar no meu ou outros produtos também, né? Mas lá você ensina tráfego pago também no seu curso? Então, é, mas no caso é um especialista de tráfego pago, eu não ensino... Ah, você não ensina isso? Não, não. Não é minha especialidade. Hoje...